Olá, meu nome é Isabelle e o nome da minha colega é Flávio. Estudamos no Colégio Estadual de Porto Alegre e participamos do Clube de Ciências Cientistas do Jardim. O nosso projeto é o cultivo de lambari e tambiú e uso de seu efluente na fertilização do agrião. A cupulinha é a junção de hidroponia com aquicultura. Hidroponia é quando a gente cultiva as plantas na água e aquicultura é a produção de peixes. O nosso projeto é um meio alternativo, porque usamos a sese do peixe como um fertilizante natural, já que na hidroponia eles utilizam muitos fertilizantes artificiais e esses fertilizantes acabam tendo um impacto muito grande ao meio ambiente e à saúde. Para o projeto nós utilizamos o peixe lambari e tambiú. Separamos eles em 3 caixas com 50, 3 caixas com 75 e 3 caixas com 100 peixes. Adicionamos também a planta escolhida, que foi o agrião. E após 40 dias retiramos a planta e fazemos os testes, acendo eles. Volume da cabeça, massa fresca da cabeça, massa fresca da folha, número de folhas, tamanho da raiz e peso da raiz. Nós ajudamos a estatística e concluímos que para a massa fresca da cabeça o T3 e o T2 dê o melhor resultado. Para a massa fresca da folha, o que deu o melhor resultado também foi o T3 e o T2. Para o peso da raiz, não houve diferença entre os tratamentos, apesar que o T3 mostra maior média. Para o número de folhas, o que deu o melhor foi o T3 e o T2. Para o tamanho da raiz também, o que deu o melhor resultado foi o T3 e o T2. Concluímos que a melhor quantidade de peixes para o desenvolvimento do agrião é 75 ou 100 peixes. Para a quantidade do projeto, nós colocamos o alface americano. E aí Obrigado.